Este homem está fazendo muito pela saúde do Brasil. Este quer fazer muito pela saúde de Ribeirão. Este homem ampliou o programa Saúde da Família, criou o SAMU, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular. Este quer recuperar e melhorar a rede básica de saúde de Ribeirão e fazer com que ela funcione para todos. Eles acreditam que a saúde vem em primeiro lugar e que sem saúde nenhuma outra conquista é possível. Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos. Eu sou Sabino, candidato a prefeito de Ribeirão pelo PT. A partir de hoje, vamos estar juntos aqui dialogando, apresentando propostas para uma Ribeirão mais justa, mais humana e mais saudável para todos. Você, já conhece Sabino e a sua história na defesa da nossa cidade? Sabino, já ouvi falar sim. Parece ser muito trabalhador. Sabino, não, mas gostaria de conhecer. Eleição é a hora de se decidir o futuro. E o futuro de Ribeirão está nas nossas mãos. Por isso, é muito importante você conhecer a história de cada candidato. Assim, fica mais fácil saber quem tem capacidade de governar a nossa cidade e quem tem compromisso com o seu desenvolvimento. Essa é a história de Sabino. Um homem de bem, que nascido em Brodowski, escolheu Ribeirão como a sua cidade e grande paixão de sua vida. Que estudou na faculdade de direito mais importante do país. Mas se iniciou na carreira defendendo os mais pobres. Que no período mais covarde da ditadura no Brasil, teve a coragem de lutar pela democracia. E como presidente da OAB de Ribeirão, ao invés de calar, lutou para que todos tivessem voz. Seu caráter, independência e honestidade sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país. De Franco Montoro, que o convidou para ser Procurador-Geral do Estado, um cargo onde conseguiu importantes vitórias para São Paulo, a Antônio Palocci, de quem foi secretário na Prefeitura reconhecida hoje como a melhor da história de Ribeirão Preto. Esse é Sabino, que sempre desempenhou de forma brilhante todos os cargos que ocupou. E que agora, como candidato a prefeito pelo PT, vai mais uma vez lutar pela cidade que ama. Porque acredita que com saúde e trabalho é possível transformar Ribeirão em um lugar mais justo, mais humano e mais saudável para todos. Para mim é uma felicidade estar em Ribeirão Preto para, sobretudo, estar recomendando a todos os eleitores que votem no Férias Sabino. E que hoje foi escolhido por nós, do Partido dos Trabalhadores, para, junto com o Antônio Franco, nosso candidato a vice, para ser o prefeito de Ribeirão Preto. E tomo a liberdade de vir até você e a sua família para pedir o seu voto, o seu apoio para o Sabino e para o Franco. Porque representam, aqui em Ribeirão Preto, o governo Lula, aquele que gerou mais de 10 milhões de empregos, que fez com que o salário mínimo tivesse o maior poder de compra dos últimos 30 anos. O Brasil não deve mais nenhum centavo nem para o FMI, nem para nenhum outro país. Portanto, eu acredito que para dar continuidade a esse projeto nacional que é o governo Lula, nós devemos eleger aqueles que representam este governo aqui em Ribeirão Preto. Para mim, uma alegria e uma honra fazer parte dessa caminhada. ao lado de um homem simples, mas ao mesmo tempo de uma cabeça inteligentíssima e de uma determinação em comum. E é com a alma que o Sabino vai se dedicar na prefeitura como um dos melhores prefeitos da história de Ribeirão Preto. Vai lá, Sabino, trabalhar por Ribeirão!